Música A Helena está com bastante tosse e eu coloquei a mão no peito dela e está roncando bastante. Ela já está dormindo, então eu vou aproveitar que ela está dormindo para fazer a nebulização nela, porque acordada não dá para fazer nebulização, eles não gostam, choram, então eu faço quando eles estão dormindo. O nebulizador que eu uso é esse daqui, da Sonicler. Ele é muito bom porque dá para fazer deitado e ele é bem silencioso. Então eu vou fazer, vou mostrar. Olha, está tossindo. Eu vou fazer, vou mostrar para vocês como que é. É a primeira vez que eu estou usando, eu nunca usei neles, assim, eu usava esse nebulizador no Natan, que como ele tinha bronquite e vez em quando estava com pneumonia, ele usava bastante. Nos bebês aqui eu acho que eu nunca precisei usar, por isso que está até bem guardadinho na caixa. Que a última vez que eu usei, eu acho que foi com o Natan, mas está tudo bem esterilizado. Olha, vem com esse copinho, vem vários copinhos aqui, dá para trocar. Esse daqui está novo ainda. E aqui dentro eu encho com água, é para encher com água, só que eu coloco soro fisiológico, porque já que eu vou usar soro em tudo, eu sempre compro, tenho bastante soro em casa, assim, para poder... Aí tem que encher o negocinho vermelho todo ali. Enchi ali. Aí agora é 5ml de soro fisiológico. Eu coloco, como eu já estou acostumada a fazer, eu fazia muito, eu sei mais ou menos a medida, assim. Coloco uns 5, 6, não faz mal ter um pouquinho mais. Só não pode ter muito pouco, né? Coloco assim 5ml, mais ou menos. Aí agora eu fecho aqui. E aqui já está certinho para ela. Eu só vou engatar aqui. Pronto. Aí agora é ligar na tomada e colocar ali no botãozinho de liga. Vamos lá, que ela está dormindo. Tomara que ela não acorde. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto